Amoça-me, Senhor, não deixe, eu quero estar em Teus braços de amor O que Deus me ame, Senhor, não deixe, eu quero estar em Teus braços de amor Pois deixa a vida por mim, Tua graça é tudo em que eu preciso Jesus, és tudo para mim, abraça-me, Senhor, não deixe, eu quero estar em Teus braços de amor E agora que perto estás, tudo é diferente, tudo diferente, Senhor Pra não ser mais o mesmo, minha vida mudou Hoje eu quero estar para sempre Palmas, gente! Hoje eu quero estar, te dar o meu louvor Preciso nesse amor Jesus, és tudo para mim Meu coração te entreguei Pois deixa a vida por mim Jesus, és tudo para mim Abraça-me, Senhor, não deixe, eu quero estar em Teus braços de amor Tudo é diferente, muito diferente, Senhor, não deixe, eu quero estar em Teus braços de amor Tudo é diferente, muito diferente, Senhor, já não sou mais o mesmo Minha vida mudou Contigo eu quero estar Para sempre Agora que perto estás Eu não sou mais o mesmo Minha vida mudou Contigo eu quero estar Para sempre Nessa vez Na Tua presença me esconderei Em tempo e fora de tempo eu te louvarei Aqueles que foram mudados, cante comigo agora Em tempo e fora de tempo Eu te louvarei Abraça-me, Senhor Não me deixe Eu quero estar em teus braços de amor E agora que eu peço, eu estás Tudo é diferente Tudo é diferente, Senhor Já não sou mais o mesmo Minha vida mudou Continua eu quero estar Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Aplausos